Por onde andei e só agora percebi que estou sozinho Me desviei da graça e do teu caminho Não quero mais continuar Porque só na tempestade é quem lembramos em clamar Não quero sentir tua glória só nesses momentos Quero todo o tempo tua presença em minha vida És minha fortaleza que me queime Bendito seja o teu nome Jesus Que é por mim Que é por nós Deus nos capacita nas horas mais difíceis Com tua graça Com teu amor Muda o tempo e as estações Chuva de bênção em nossos corações Deus nos capacita nas horas mais difíceis Com tua graça Com teu amor Muda o tempo e as estações Chuva de bênção em nossos corações Não quero sentir tua glória só nesses momentos Quero todo o tempo tua presença em minha vida És minha fortaleza que me queime Bendito seja o teu nome Bendito seja o teu nome Que é por mim Que é por nós Deus nos capacita nas horas mais difíceis Com tua graça Com tua graça Com teu amor Muda o tempo e as estações Chuva de bênção em nossos corações Deus nos capacita nas horas mais difíceis Deus nos capacita nas horas mais difíceis Deus nos capacita nas horas mais difíceis Com tua graça Com teu amor Muda o tempo e as estações Chuva de bênção em nossos corações Deus nos capacita nas horas mais difíceis Por onde andei Eu só agora percebi que estou sozinho Eu só agora percebi que estou sozinho E o mundo e o mundo e as estações Eu só agora percebi que estou sozinho E eu só agora percebi que estou sozinho Amor, jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim A Ti, Senhor A Ti eu vou amar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Hoje vou caminhar Tu és a direção O sol amém Tudo pode passar Preparado pra mim E eu me rendo ao Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço ao Teus braços Onde encontro meu refúgio Eu me rendo ao Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço ao Teus braços Onde encontro meu refúgio Jesus 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 Eis-me aqui Eu me rendo ao Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço ao Teus braços Eu me lanço ao Teus braços És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço ao Teus pés Eu me lanço ao Teus braços Eu me lanço ao Teus braços Eis-me aqui Jesus 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 Este lugar Tu és real Vou me entregar totalmente Eu toque, abri os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar Diante do reoncar e sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvintes Ao meu amor Mas vale um dia No centro do teu querer E toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Este lugar Tu és real Tu és real Me entregar totalmente Eu toque, abri os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar Diante do reoncar e sacrificar Aquilo que me custar Aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvintes Ao meu amor Ao meu plano Mas vale um dia Eu toque, abri os olhos do meu coração 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 E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvintes Ao meu amor Mas vale um dia No centro do teu querer Em toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha corrente Minha herança O meu pai O mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero a glória A glória de Deus Eu cansei Já não quero mais me ter pra mim De uma vez por todas Vou me esvaziar Vou mandar embora O que não é seu Perdoar Todas as vezes que eu te disse Se não pensei em Cristo Só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Só se eu não consigo mais Eu sei Eu sou humano Eu sou a cena Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Eu sou humano Eu sou a cena Me ajude a melhorar Meu pai O mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero a glória A glória de Deus Eu cansei Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas Vou me esvaziar Vou mandar embora O que não é seu Perdoar 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 Todas as vezes que eu te interessei Não pensei em Cristo Só pensei em mim Me ajude Me ajude Me ajude Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sou humano Eu sou a cena Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Eu sou humano Eu sou a cena Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Eu sou humano Sozinho eu não consigo mais Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Meu pai Eu sou humano Vou revelar os seus mistérios, como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas, como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amadas, falo contigo sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amadas, falo contigo sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. No meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quadril, fecha a porta do teu quadril, fecha a porta do teu quadril. Fecha a porta do teu quadril, fecha a porta do teu quadril, fecha a porta do teu quadril. Vou revelar os teus mistérios, como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas, como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amadas Falo contigo sou o teu amor Falo contigo nas horas de angústia Sou o teu pastor Falo contigo nas horas amadas Falo contigo sou o teu amor Falo contigo nas horas de angústia Sou o teu pastor Eu sou o teu Deus, eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar sem tempo Eu sou o teu Deus, eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto No meu lugar secreto Fecha a porta do teu quarto e hora 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 Eu sou o teu Deus, eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Eu sou o teu Deus, eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto No meu lugar secreto Fecha a porta do teu quarto e hora 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 Vou revelar os seus mistérios Obrigado.